Oi! Oi, Tartiz, aí! Vai, vai! Oi, oi! Oi! Olha o pano que eu tenho que jogar aí, de comer uma água. É chuva no horóis, menino! É, que gastou! He, he! É, que gastou a mulher e coletou um pouco de mamãe. A mulher, né? Coitado! É rolo d'água, menino! É rolo d'água, menino! Eita, Tartiz! Vai, vai! Vai, vai! Sagar ou vai, o horóis? Vai! Vai tomar água, hein? Eita! Tá na roda! É água, né? Tá roda! Ha, 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 ha! Vai, roda! É roda! É roda! É roda! É roda! É roda, gente! É, cara! É moita, a man ένα… Awach, né? Aата, a água… Êeneno… A CIDADE NO BRASIL